Olá, eu sou Karina Eliachar, voluntária da ACIP, no Rio de Janeiro, e gostaria de convidar você para a nossa oficina da autodefesa energética. Essa é uma oficina gratuita que ocorre semanalmente, todas as quintas-feiras, das 15 às 17 horas, ou seja, das 3 às 5 da tarde. A gente debate toda semana um tema diferente a respeito da autodefesa, da blindagem energética, como é que a gente pode qualificar as nossas energias e qualificar a nossa proteção, a nossa blindagem energética, em relação aos locais por onde a gente se manifesta, as pessoas com as quais a gente interage, aos objetos, como é que a gente pode ajudar as outras pessoas através das nossas energias, blindar a nossa casa, o nosso quarto de dormir, por exemplo. Então, esses são alguns dos temas que a gente debate nas oficinas. Depois, a gente trabalha com as nossas energias, por volta de uma hora, aplicando algumas técnicas energéticas, e no final, a gente debate para trocar as nossas percepções energéticas. Então, eu aguardo vocês lá na ACIP, no Downtown, na Barra da Tijuca.